Por dentro vão todos para aquele lado e depois vão passar todos para este lado. Everybody goes to this side and passes through the ark. Estou limpa. Estou limpa. Estou limpa. Vai. Tenta agora o chão. Ande. Bravo. O pati também está limpo. Hum? Que giro, hum. Não, não, não. Tome!